Item 8. Processo 48.500.000.893.2018-16. Trata-se de pedido de medida cautelar, que foi interposto pela Santo Antônio Energia S.A. à Saeza, com vistas à suspensão de cobrança de tarifa do uso do sistema de transmissão de energia elétrica referente à usina hidrelétrica Santo Antônio. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A Santo Antônio Energia S.A. à Saeza, a proprietária da usina hidrelétrica Santo Antônio apresentou uma medida de pedido de cautelar em 19 de março de 2018, convisto-se a suspender a cobrança da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE, a ela imputada relativamente ao pagamento de 25 de março de 2018 e a vencimentos posteriores. Em 26 de março de 2018, fui designado diretor relator. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de medida cautelar visando a suspensão da cobrança da TUSTE devida pela usina Santo Antônio. E para justificar seu pedido, a requerente alega que está enfrentando dificuldades em seu fluxo de caixa, comprometendo o cumprimento de suas obrigações, incluindo o pagamento da TUSTE. Aqui a procuradoria entende que não estão presentes os requisitos para a concessão da cautelar. De fato, não há que se falar em fumaça do bom direito, uma vez que não há fundamento normativo para a suspensão do pagamento da TUSTE. Ao contrário, a regra regulatória impõe o pagamento, uma vez que o sistema de transmissão está disponível e sendo utilizado pela usina. Da mesma forma, aqui há um perigo de dano inverso, já que a suspensão do pagamento acarretará prejuízo financeiro imediato às concessionárias de transmissão que deixarão de receber parte da receita pelo serviço prestado, bem como imporá um ônus aos demais usuários da rede básica que deverão cobrir os valores não pagos. Assim, a procuradoria opina pelo indeferimento do pedido. Então, a empresa requer que seja suspensa a exigibilidade da TUSTE, ela é imputada, relativamente aos pagamentos que ocorreriam em 25 de março e a vencimentos posteriores. Então, eu já fui sorteado depois do primeiro, já teria até uma perda de objeto, mas ela pede também isso por tempo indeterminado, devendo ser adotadas todas as providências necessárias para que a SAESA não seja tratada como inadimplente até que seus créditos havidos junto à CCE venham a assílio efetivo e integralmente pagos, considerando que sua retenção compromete gravemente o fluxo de caixa do empreendimento, acarretando a impossibilidade financeira de pagamento de débito imputado. Então, conforme já pacificado nessa agência, são requisitos para o deferimento de venda cautelar a presença simultânea do FUMES BUNIURES e do perículo imora, ou seja, deverão estar presentes a verossimilhança ao direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pedir-me da cautelar tem por fundamento tão somente o comprometimento do fluxo de caixa do empreendimento em razão da atual situação de funcionamento do mercado, em que os créditos contabilizados em favor da requerente junto ao mercado de curto prazo vêm sendo contingenciados ao mesmo tempo em que os débitos são exigidos para pagamento imediato. A SAESA alega que o não pagamento do débito imputado a título de TUS te acarretará a aniquilação financeira da empresa e que não se trata de agente insolvente, mas sim de um empreendimento submetido à nefasta situação de contingenciamento dos créditos que lhe são devidos, ao mesmo tempo que continua submetida à exigência imediata de débitos a eles imputados, o que acabou comprometendo o seu fluxo de caixa. Adicionalmente, a SAESA apresenta a cautelar administrativa deferida pelo despacho de 1982, de novembro de 2016, que, entre outros, decidiu concidermos da cautelar os agentes sem amparo judicial para suspender os efeitos financeiros dos custos associados ao risco hidrológico de terceiros, até que sejam resolvidas as ações judiciais sobre o tema. Sobre alegações que se tratava de situação de risco análogo àquela em que hoje se encontra a requerente. No entanto, não há nos altos elementos suficientes para que se determine o fumo nos boniores e o perículo imora para a requerente. A SAESA não apresenta qualquer detalhamento necessário ao diferimento do seu pedido, como, por exemplo, a comprovação sobre a existência, liquidez, vencimento e exigibilidade do crédito. Ainda assim, os créditos-débitos aqui mencionados se referem a sujeitos e obrigações distintas, qual seja o crédito no mercado de curto prazo e os débitos de TUSC, devidos aos agentes de transmissão. Ademais, a suspensão da cobrança da TUSC referente ao Gás Santo Antônio não opera no melhor propósito de garantir o bom funcionamento do mercado. É necessário que os agentes conheçam e compram as regras e procedimentos de comercialização, não caber no anel afastar tais regulamentos de forma injustificada ou sem motivo relevante. Eventual decisão favorável requerente acarretar em prejuízo financeiro aos jazientes de transmissão que deixaram de receber neste ciclo tarifário parte da receita devida pelo serviço prestado ao ONS, que também é credor, e aos demais usuários da rede que poderiam vir a ser chamados a cobrir estes valores no ciclo seguinte. Por fim, esclarece-se que a cautelar administrativa definida no despacho de 1982 e 2016 versava sobre a discussão da limitação da aplicação do GSF para geradores hidráulicos participantes do MRE em razão de excepcionar o cenário de liquidação financeira do MCP provocada pela alta judicialização do tema, o que não se assemelha ao presente caso. Assim, ausente a vera semelhança do direito e o fundado receio do dano irreparável do difícil reparação, não acolho o pedido de medida cautelar da Saesa. Em faço exposto que com os processos 48.500.000893.2018 e 2016, eu voto pelo indeferimento da medida cautelar interposta pela Santo Antônio Energia com vistas à suspensão da cobrança da TUST referente ao HES Santo Antônio. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pelo indeferimento da medida cautelar interposta pela Santo Antônio Energia SA com vistas à suspensão de cobrança da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUST referente à usina hidrelétrica UHS Santo Antônio. Próximo item. item 9. O que é isso? Ajuda-me ao relator.